Olá, crianças! Estamos agora em mais um momento de aprendizagem, continuando aqui a sequência do nosso percurso pedagógico. Hoje nós teremos aula de linguagens. Deixa eu mostrar para vocês a apresentação que eu preparei? Na aula de linguagem de hoje, nós vamos trabalhar o tema ABC do sertão. É isso aí! Vamos ver aí como é que é dito, né? O alfabeto na região nordeste. Com essa aula, crianças, vocês vão aprender a reconhecer os sons representados pelas letras. Vocês também vão aprender o princípio acrótico das letras do alfabeto, o princípio acrofônico das letras do alfabeto, que é a semelhança de sonhos entre as letras. Vocês também vão aprender a segmentar oralmente palavras em sílabas e vão apreciar e reconhecer uma expressão artística. Então, crianças, tem uma música muito conhecida na região nordeste. E o nome da música é ABC do sertão. Vamos ver? Essa música, ela está disponível no YouTube, nesse link aqui, ó, que está na apresentação. E quem canta essa música, né, quem interpretava essa música, era o cantor Luiz Gonzaga, um cantor muito famoso na região nordeste. Deixa eu apresentar aqui pra vocês essa... Essa música. Lá no meu sertão, brusca buculê, tem que aprender, outro ABC, o J é G, o L é Lê, o SS mais o R, tem nome de Rê. O J é G, o J é G, o L é Lê, o SS mais o R, tem nome de Rê, até o Y, o A é Piscione. O M é M, o M é M, o M é M, o M é N, o F é P, o G, chama-se Gê. Na escola é engraçado, vir-se tanto o E, A, B, C, D, Fê, G, Lê, Mê, Nê, P, Q, Dê, T, P, I, Z. Lá no meu sertão, brusca buculê, tem que aprender, outro ABC, o J é G, o L é Lê, o SS mais o R, tem nome de Rê. O J é G, o L é Lê, o SS mais o R, tem nome de Rê, até o Y, o A é Piscione. O M é M, o M é M, o M é M, o F é P, o G, chama-se Gê. Na escola é engraçado, vir-se tanto o E, A, B, C, D, Fê, Gê, Lê, Mê, Lê, P, Q, Rê, T, P, I, Z. A, B, C, D, Fê, Gê, Lê, Mê, Lê, Mê, P, Q, Rê, T, P, I, Z. Gostaram do vídeo? Já aprenderam aí a música ABC do sertão? Então, vimos ali, né, que na música o cantor vai mostrando que o nome das letras e os sons que elas representam, né? Por exemplo, a letra F, que o nome dela é F, mas o som emitido por ela é Fê. E esse E a gente vai ver em várias outras letras. Agora vamos ver aqui os sons representados pelas letras apresentadas na música ABC do sertão. Vamos ver aqui o nome, né, dessas letras e o som que cada uma representa. Vamos ler, gente? O J é de O L é Lê O F S Mas o R tem nome de Rê O M é Mê O M é Mê E o M é Nê O F é Pê O G chama-se Gê Então a gente vai ver aí Algumas das letras do alfabeto E vai ver Olha J Que vai representar, vai emitir aí o som de gi Por exemplo, quando a gente fala Janela Jacaré A gente escreve Usando a letra J Mas o som dessa letra É o som de gi E olha Na letra L Que o som dela é de ler A gente vai ver aí na palavra lua Na palavra livro Na palavra laranja Limão O L, ele vai ter o som de ler Olha o E Aqui no final Desse som Quando a gente fala ler Lê Lê Vem esse som do E Esse mesmo som você vai ver No R A letra R Que o nome é R Mas o som emitido É de Rê Então a gente vai ver Rê Lê Nê Gê Olha os sons parecidos Olha os sons parecidos As terminações de som parecido Que é o que a gente vai chamar de princípio acrofônico Das letras Então a gente vai ter aí A letra M Né Que tem o som de Mê Mê De Marcela O I Que vai ter o som de Nê Nê De Nordeste De Nuvem O F Que vai ter o som de Fê Nê Esse Fê que a gente vê aí na palavra faca Na palavra feijão O Gê Que vai ter aí Né O nome da letra é Gê Mas a gente vai ver o som do Gê Em galinha Gato E todos com essa terminação de som Com essa entonação do E E E É por isso que lá na música o cantor diz assim É engraçado ouvir-se tanto o E A B C D D P Q R Tudo com essa terminação de E E aí crianças A gente vai ter ali Né No início da primeira estrofe Da música Quando o cantor vai cantando assim ó O J É G U L É Lê Ele vai dizendo o nome e o som, né O S É C Mais O R Tem o nome De Rê O M É Mê E o N É Nê E o F É Fê O G Chama-se Gê Tá vendo? Conseguiram ver aí nessa animação Quando É que a gente escreve Essas letras Vocês perceberam o movimento que é feito para escrever? Agora crianças Vocês podem pegar aí o caderno de vocês O lápis Porque a gente vai escrever algumas dessas letras E eu quero que vocês acompanhem o movimento Que é feito para escrever essas letras, tá bom? Depois a gente também vai escrever algumas palavras E eu quero que você vá copiando essas letras Essas palavras aí no caderno de vocês Olha o nome das letras e os sons representados por aí Então a gente vai ter aí a letra A O som da letra A É A mesmo A de abelha A de avião A gente vai ter também a letra B Olha o movimento que é feito para escrever a letra B B O B E O som do E B de bola Olha a letra C C A gente vai ver aí O som do E C E Olha quando a gente fala Essa entonação não é semelhante Do mesmo som produzido pela letra B B C Tudo termina com o mesmo som Que é esse E Essa entonação aí E a gente também vai ver na letra D Ó D E D de dado De dedo Olha o movimento que é feito para escrever essa letra Copia aí no caderno Agora A gente vai ver o nome das letras e os sons de outra Olha a letra F Letra F Que tem o som de F F de faca F de feijão F de F Fogo Olha o movimento que a gente faz com o lápis Para escrever essa letra Olha Tá vendo? Agora a letra Agora a gente vai ver o som e o nome da letra G Olha a letra G E o som que é produzido é o som da letra G Olha o movimento que a gente faz para escrever essa letra Olha Copia aí no caderno Essa letra que a gente consegue escrever Gato Galinha Ganza Então a gente vai ver, crianças Nessas letras Que quase todas elas que a gente vai mostrar aqui para vocês Elas têm uma terminação de som parecida Né? Que é essa entonação no E Olha aqui agora O J J de jumento, né? O J que vai produzir o som de G Olha como a gente escreve a letra G Tá vendo? J de jacaré Né? Ela vai ter aí o som de G A gente pode escrever jacaré Janela João Tem algum João aí assistindo a aula? Escreva aí o seu nome no chat para a gente saber Janaína Jaceara Jaqueline Jamile, né? Nomes que são escritos com a letra J Né? Que tem aí o som do Do G Agora vamos ver aí Outra letra Aí nesse ABC do Sertão Né? Que foram as letras que foram apresentadas na música ABC do Sertão Olha aí agora a letra L Ó A letra L Que vai produzir o som de Lê Olha Lê Lê de Lua Lê de Livro Lê de Lucas Olha o movimento que a gente faz para escrever essa letra Então vai subindo, né? Uma linha reta E aí vai seguindo aqui Puxando para o lado direito Desceu Tá vendo? E eu vou completando aí Terminando De fazer essa letra Que é a letra L Que vai produzir o som de Lê A gente também vai ver aí A letra Mê Né? É o nome dela É M Mas o som E aí a gente vai conhecê-la pelo som Que vai ser o som da letra Mê Mê De mamãe De Marcela Que é o meu nome Tem alguma Marcela me assistindo aí? Alguma pessoa que tem o mesmo nome que eu? Escreva seu nome aí para eu saber Que tem alguma outra Marcela aí me assistindo Então olha o movimento que é feito para escrever essa letra Que é a letra M Mas que vai ter o som de Mê Agora vamos ver outra letra É a letra N N Mas que ela vai ter o som de Nê Nê de navio Nê de nordeste Que é a nossa região Onde a nossa cidade está inserida Olha o movimento que é feito para escrever essa letra Copia no caderno, tá crianças? Agora temos aqui a letra P Nê? O nome dela Vai coincidir Com o som Nê? P de papai Que É o nome e o som Que De queijo De Quirinquinquim A gente vai ter aí Esse outro som Nê? Essa outra letra Representando o som Nê? Que é a letra R Mas que ela vai ter o som De Rê Olha como é que escreve Essa letra Tá conseguindo acompanhar A criança? Tá conseguindo Ver o movimento Que é feito com o lápis Para escrever essa letra? Que outra palavra A gente Consegue escrever Usando a letra R Que tem o som de Rê Terrato Rei Roupa Nê? Diversas palavras Que a gente pode escrever Usando a letra Rê Agora a gente vai ver aqui A letra S Que tem o som de Si Si de Saco Si de Suco De Sino Olha o movimento Que a gente faz Com o lápis Para escrever essa letra Olha Letra S Que tem o som de Si Agora a letra T O nome dela E o som é o mesmo Que é o T T Ela vai ter o mesmo som Que V Ó V A terminação do som É o mesmo T V Ó o E No final aí Desse som E Z Também Olha Z V T Observem que todas elas Terminam com o mesmo som São letras diferentes Mas os sons Produzidos por elas Terminam Da mesma forma Que é com a sentonação No E Conseguiu acompanhar O movimento que a gente faz Para escrever as letras Agora Crianças A gente vai ver Elementos da região nordeste O nome desses elementos E vamos ver Que a inicial De algumas dessas palavras Emitem os sons Das letras Que a gente acabou de ver Vamos lá? Olha isso aqui E o que essa imagem Representa Para a gente É um jumento Ó Jumento Quando eu falo Jumento Qual é o primeiro som Jumento Vamos contar juntos Quantas sílabas tem essa palavra Jumento Três sílabas Compõe essa palavra Olha Jumento Copia essa palavra Aí no seu caderno Veja aí Que a inicial dela É a letra J Que emite o som De J Agora O que essa outra imagem Representa Está mostrando Para a gente Uma lua Uma lua Bem bonita Iluminando o céu No nordeste A gente vê Essa A lua Bem grandona Quando ela está Nessa fase De lua cheia A gente vê Ela iluminando Todo o céu Bem bonita Olha A palavra lua Começa com a letra L Que tem o som De Ler Agora Eu tenho aqui O sino Que começa Com a letra S Que tem o som De Si Ó Sino Quantas sílabas Tem essa palavra S Si No Duas sílabas Agora Crianças Olha essa outra imagem Aqui Dessa Gostosura Que a gente Conhece muito Aqui na região Nordeste Que é o Milho Milho Começa Qual letra Milho Começa Com a letra M Que emite O som De M Não é isso? Ó Milho Vamos contar Quantas sílabas Tem? Milho Duas Sílabas Agora Vamos ver Outros elementos Olha esse rapaz Aqui bonito Com a coroa Com a roupa Diferente Ele está Representando O Rei Ó Rei Inicia Com a letra R Que tem o som De Rei Agora Que galinha 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 Começa Com a letra G Que tem o som De G Esse pessoal Dançando Aqui Quem será Que eles Estão Dançando Bem juntinhos Assim É o Forró Uma dança Típica Aqui da Região Nordeste Forró Começa Com a letra F Que tem o som De P E essa planta Que é comum Nessa vegetação Aqui na região Nordeste Que é o Cacto Cacto Começa Com a letra C Chegou a hora Da atividade Pra você Continuar Aprendendo A ir na sua Casa Vou pedir Pra você Memorizar A música Que a gente Apresentou Essa música ABC Do sertão Que diz assim Lá no meu Sertão Pro caboclo Tem que aprender Outra ABC O J G O L L O SS Mas o R Tem nome De Rê Você vai Ver o vídeo Novamente Memorizar Essa música E vai gravar Um vídeo Cantando Compartilha Com a professora Da sua escola Com seus amigos Também Pra mostrar Que você Aprendeu Nessa expressão Artística Essa música E também Já conseguiu Ali reconhecer Os sons Apresentados Por essas Letras Agora Criança A gente vai Finalizar Aqui a apresentação Tá Vou parar De mostrar O slide E vou Retomar Com vocês Os pontos Importantes Dessa aula Então Na aula De hoje Crianças Nós vimos Aí A música ABC Do sertão E nela A gente pode ver Reconhecer O nome Das letras A gente vê Ali a letra A B C D J L D P Várias letras Do alfabeto E vimos Que elas Têm Um som Elas emitem Um som Que Algumas delas O som É diferente Do nome Por exemplo A letra M Que tem o som De Nê A letra J Que tem o som De Gi E vimos Que tem outras letras Que o nome O som É o mesmo Por exemplo P Que Que Re Re Não Re Tem o nome R E o som É re Aí Crianças A gente viu Conhecer O princípio Acrofônico Das letras O cabelo Por que Pronto Porque a gente Aprendeu Que tem letras Que tem o som Com a terminação Semelhante Por exemplo B D C V Olha o E Aí Presente Em todas elas Presente No som De todas elas É isso aí Que a gente conhece Como princípio Acrofônico Vimos também Nomes De alguns Alanistas Da região Nordeste Como Jumento Cactus Galinha Entre outros Espero que você Tenha gostado Bastante Da música Cabeça de Bertão Tenha aprendido A reconhecer Os nomes E os sons Da Alanista Tá Agora a gente Vai se despedindo Meus amores Vou te deixar E a gente Se vê na próxima Aula Tá Beijo Grande Tchau